E aí, aquela lá é outra, ó. Você viu que ela sumiu, você viu, ó, sumindo? Não, no visual, não. Aqui, não, aqui, não, na câmera. Você não viu. Pois é, você viu que ela sumiu na câmera? Ela sumiu de novo, ó. Ó, apareceu. Por que que suma se eu tô focado nela? Qual o sentido disso? Você viu, ó, eu vou pôr no resto do céu aqui pro lado, ó. Você não vê nada, tá vendo, ó? Tô gravando, ó, tá pretinho, ó. Não tem estrela nenhuma, ó. Ó lá, ó. O céu tá estrelado, não tá estrelado? Não dá aparecer nada lá, ó. Mas quando chega ali, naquela danadinha ali, ó. Olha lá ela, ó. Tá vendo lá? Olha lá ela, ó. E aquela de trás também, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? E as outras no pé, tá gravando. Ó. Ó, tem hora que ela apaga, ó, pra sumir, ó. Observe pra você ver aqui. Ela tá vendo que tá gravando. Ó, quer ver? Ó. Tem uma hora que ela apagou, rapaz. Tá vendo, ó? Você viu como é que ela tá circulando na câmera? Depois eu vou pôr no computador pra você ver. E ela muda de cor. E aí, ó. E aí, ó. Olá meus queridos irmãos, minhas irmãs É com muita alegria que cumprimenta a todos Através de mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus E darmos seguimento ao Escatologia versão 5 Hoje teremos a aula de número 11 Gostaria de convidar o irmão Edmilson Que dirige a oração inicial Para darmos início a esta aula Oremos Santo, santo, maravilhoso Deus Te agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu Por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui Reunidos para estudar a Tua Palavra Amém Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor Abrir a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra Venha estar com o nosso professor Venha perdoar os nossos pecados sobre esse que nós pedimos E te agradecemos desde já O doce é o maior nome de Jesus Amém Amém Nós vimos que teve um tal de jogo de empurra Logo que Deus começou a dialogar com o casal Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente E aí Deus pega da serpente para cá e vem traçando Toda uma estrutura de orientação de maldições e profecias Que nós analisamos Também comentamos que esse jogo de empurra se resumiu numa forma de uma doença Ou de um transtorno emocional conhecido como índrome de perfeccionismo Pessoas que se tornam perfeccionistas E exigem muito de si mesmas Ninguém consegue ser perfeito Existe um lado positivo desse tipo de pessoas Que geralmente quer fazer muito bem feito tudo o que faz Mas quando fica só nisso ainda vai É um preço muito alto Porque nós somos mortais Não tem como sermos perfeito Perfeito é só em Cristo Naquele grande dia que nós alcançaremos essa condição Mas a maioria dos que tem esse problema Eles se tornam pessoas desequilibradas infelizmente E acabam cotidiano Ferindo as pessoas que o cercam Que ele está sempre agredindo as pessoas Porque tudo que a pessoa faz é mal feita na vista dele Nada é bem feito, nada está correto Ele é que faz o bom Ele é que é o primeiro e que é o último Ele acaba sendo indiretamente uma pessoa que quer dominar a situação E isso sem falar num monte de covardia Para encobrir os próprios erros Que leva essas pessoas até cometer ações Desde as mais simples Até ações graves De crimes, etc Tudo por causa desse tipo de transtorno emocional Que acaba lesando o próprio caráter do indivíduo Nós também analisamos no verso 15 do capítulo 3 Uma série de situações interessantes Mostramos um paralelo Quando Deus ali fala da inimizade da serpente E da descendência da serpente Com a mulher e a descendência da mulher Nós estamos falando de duas descendências distintas E isso envolve uma gama de assuntos muito grandes Como nós comentamos na aula passada Desde uma simples profecia Que é grandiosa para nós Porque trata de Cristo No final das contas Esmagando a cabeça da serpente E nós sabemos que isso foi acontecer lá no Calvário E aonde de forma definitiva Quando nós recebermos A coroa da vida eterna Porque a morte é o último inimigo a ser vencido Nós também fizemos um paralelo Mostrando exatamente esse contexto O Números capítulo 21, verso 9 Números 21, verso 9 Trata da serpente de metal Que Deus mandou Que Moisés fizesse Para que as pessoas Ao olhar para aquela serpente de metal Fosse curada E vimos que aquilo ali se resultou num pecado Mas Que Cristo Lá no Evangelho de João No capítulo 3, verso 14 Ele falou para Nicodemos Que Assim como Moisés levantou a serpente do deserto Ele também seria levantado da terra Atribuindo ele Então A si mesmo Essa morte da serpente Ou seja Estamos falando de que? Segundo Coríntios 5, 19 a 21 Paulo também entendeu essa mensagem Que Deus o fez pecado por nós Apocalipse 1, verso 5 Ele foi o primogênito dos mortos Ele morreu a morte da serpente Então essa profecia traçada lá no Gênesis Capítulo 3, verso 15 Ao longo das escrituras sagradas Tinha as outras peças Que encaixam as quebra-cabeças E esclarece para nós O ministério da redenção Via Calvário E via a segunda volta de Cristo Onde definitivamente vai passar a régua Na questão da serpente Porque a morte Quando eu e você Os membros de raça eleita Que são candidatos de fato Voltar a fazer parte da raça pura Quando esses receberem essa condição Que a Bíblia chama então De coroa da vida eterna Ou a coroa incorruptível Quando nós assim recebermos Aí sim Definitivamente a morte Foi vencida Porque nós vimos que Morte para Deus é o que? Absoluto Como também vida É absoluto Para Deus não tem esse negócio De meio termo Meio termo foi uma situação Criada temporariamente Para poder preparar indivíduos Na face da terra Para cumprir com a obra de Deus Missão E não tem nem um ser vivo Que anda sobre a face da terra Que não tem missão para se cumprir Todos Têm a sua missão Cada um de nós Temos a nossa missão E o nosso assunto Está entre nós E Deus A nossa vida As nossas escolhas Estão entre nós E Deus E tudo que nós fazemos Reflete no semelhante Reflete em Deus Por isso que Missão É algo muito importante A gente nunca esquecer Dessa expressão Que é altamente Bíblico E altamente santo Porque vem de Deus Deus Deu a missão Para cada um de nós Indo Para o desfecho Da Do capítulo 3 De Gênesis Então entrando No verso 24 Nós vimos que Os querubins Que foram colocados ali Para vigiar o jardim Estão Com espadas Flamejantes Circulando Por todos os lados E observe um detalhe Querubins aí Está no plural E a espada Está no singular Então não era só um querubim Tinha mais de um querubim Que todos Independente da quantidade Estavam mantendo Uma espada Flamejante Que entendemos Claramente Como campo de força O jardim Não se esqueçam Que nós estamos falando De Oriente Médio Todinho A região do Oriente Médio O jardim Cobria aquela região Lembra das quatro bacias Que eles estão lá dentro Só subiu Pizom Lá no deserto Da Arábia Saudita Mas o Jion Que é o Nilo Está lá O Tigre O Eufrato Está lá Até hoje O lado Oriental Do jardim É justamente A região Ocidental Do Irã Então nós estamos Falando aí De mil quilômetros Cada lado Do muro Do jardim Do Éden E esse campo De força Estava circulando Tudo Após o casal Ter sido colocado Para fora Os querubins Desceram ali E mantiveram Esse campo De força Enquanto O jardim Do Éden Ainda estivesse Por aqui Sabemos Que depois Ele seria recolhido E levado embora Mas enquanto Ele estivesse aqui Os querubins Estariam ali E nós vimos Lá na altura Do verso 22 E 23 O porquê disso Para que o homem Não tivesse acesso A árvore da vida E comece A viver sem pecado Eternamente Ou seja Nós estamos aí Falando claramente Do contexto bíblico Que Se uma mente bloqueada Alimentar Do fruto Da árvore da vida Tem tudo Para desbloquear Porque vai viver Eternamente E como desbloquear Uma mente Que vai viver Eternamente Em pecado Inadmissível O que aconteceu Com Satanás Por propósito específico Que ele vai morrer No final Não deveria se estender A outros seres Ele iniciou O processo De pecado Do universo E tem um preço A pagar por isso A misericórdia de Deus Que nós não entendemos E muito menos O amor de Deus Não conseguimos entender Mas um dia Compreenderemos Esses fatos De maneira bastante clara Querubins Que nós estamos vendo aí Descobriremos Também No decorrer do tema Que não se trata De pessoas Ou de seres viventes Apesar de alguns conteúdos Tê-los chamados De seres viventes Mas porque o profeta Estava lidando Com algo desconhecido E ao comparar Esses querubins Com seres viventes Descobriremos o motivo No decorrer do tema Então chamou eles De seres viventes Tanto em Apocalipse 4 Que tem esses querubins Ezequiel capítulo 1 Tem os querubins O assunto é bastante claro Agora Eu gostaria que vocês Observassem Um detalhe Na Bíblia Sagrada Olhando no capítulo 2 Verso 6 Vimos ali Vimos ali Uma nuvem Que saia e regava Todo o planeta Nós estamos falando De seres De raça pura Que controlavam Essa nuvem Que saia E cobria O planeta todo Regando o planeta Para mantê-lo Como Éden Não se esqueça Desse detalhe Há algo dentro Dessa nuvem A nuvem Era uma camuflagem Para que Tanto Moisés Quando viu Ao escrever Para nós Essa visão Que ele teve Não trazer confusão Nem na cultura dele Muito menos na nossa Mas hoje É bem mais fácil A gente entender isso aí Lá na transfiguração Tanto na citação No Evangelho de Marcos Tanto no Evangelho de Lucas Dentre outras Mas essas duas Têm uma citação interessante A questão De quando Pedro Começa a falar Para Jesus Ah, deixa eu fazer Uma tenda para o Senhor Outra para Elias Outra para Moisés Aí sai uma nuvem E recolhe os dois E de dentro dessa nuvem Sai uma voz Do Pai Dizendo Esse é meu filho amado A ele eu vim Está ali alguma coisa Dentro dessa nuvem Também camuflada E atos dos apóstolos Capítulo 1 Verso 8 em diante Também Jesus Quando ascendeu aos céus Foi recebido Nessa nuvem Que no Desejar Todas as Nações Comenta Que aqueles que ressuscitaram Com Cristo Citados em Mateus 27 51 e 53 Estavam dentro daquela nuvem Seria a primícia dos mortos Levada para ser entregue Pessoalmente Ao Pai Jesus estaria levando Então é muito interessante Observar tudo isso Meus irmãos Que é um assunto Bastante interessante Que era o Pins Não são anjos Deixo bem claro isso Lá em Ezequiel Capítulo 1 Deixa claro Que eles tem asas Eles tem rodas Tem sistema de propulsão E muito mais coisa Anjos De gêneros Apocalipse Na Bíblia Não tem asa Muito menos roda Ou sistema de propulsão O sistema de propulsão Que eles usam São os querubins Querubins É um sistema de transporte E tem vários modelos Diferentes Na Bíblia Sagrada E nós analisaremos No decorrer do tema Fiquem atentos No livro de Ezequiel No capítulo 1 Vamos lá lá então Nós vamos ver aí Na abertura de Ezequiel O capítulo 1 de Ezequiel Até no capítulo 7 É o que aconteceu Relativo a essa visão Do capítulo 8 em diante Já é a segunda visão Que ele teve Que abre dali pra frente Mas vamos voltar então Na primeira visão Na primeira visão Ele mostra uma nuvem Chegando Revolvindo em fogo Aí desde o verso 1 Até o verso 4 Eu olhei E eis que o vento tempestuoso Vinha do norte Está lembrado? Uma grande nuvem Com fogo que emitia De contínua a bareta Aí no verso 4 E um resplendor Ao redor dela E do meio dela Saiu uma coisa Como o brilho de ambar No verso 22 Está falando que por cima Das cabeças dos seres viventes Havia uma semelhança De firmamento Com o brilho de cristal Terrível Contido por cima E sobre a sua cabeça E sobre o firmamento No verso 26 Está dizendo Por cima das suas cabeças Havia a semelhança De um trono Com a aparência de safira Sobre a semelhança Do trono Que havia A semelhança De um homem Lá também no alto Sentado sobre ele Semelhança ao filho do homem Vi O verso 27 Como o brilho de ambar Com o aspecto De fogo no interior E etc Então aqui A sequência Observa aqui Pra vocês verem Então o fogo A nuvem Toda cheia de fogo Chegando Aí começa a desfontar Uma semelhança de trono Lá de dentro E aí lá de dentro Começa a sair De dentro dela Quatro seres viventes Que é o que ele chamou De seres viventes Que é os querubins Que estão saindo lá de dentro Olha aqui Aí no contexto O trono O trono Essa forma piramidal Que ele está chamando Parece com o trono Pareceria com o trono Onde de dentro Saiu aqueles seres Pequenininhos Que está bem aqui No capítulo 1 De Ezequiel No versículo 22 e 23 Está mostrando aí Realmente eles alinhando Roda com roda Asa com asa E lá em cima Tinha um semelhante Ao filho do homem Está vendo Capítulo 1 Verso 13 Está dizendo que No meio dos seres viventes Tinha aparecendo brasas No meio deles Lá no Apocalipse No capítulo 4 Versos 1 e 2 O paralelo Você observa lá No verso 1 Está dizendo que Depois dessas coisas Eis que estava A porta aberta no céu E a primeira voz Ouvia como voz de trombeta Falando comigo Dizendo Sobe aqui Mostrar-te-ei As coisas que depois dessa Devem acontecer Verso 2 Diz que ele imediatamente Foi arrebatado em espírito E eis que o trono Estava posto no céu E assentado sobre o trono E um assentado sobre o trono Mesma coisa que Ezequiel Falou lá João no Apocalipse Também falou Ezequiel numa visão Há mais de 600 anos Antes de Cristo E João Faz um ano Saindo da era cristã Falando algo Um espaço De mais de 700 anos A mesma visão Que eles estavam tendo Então vamos lá agora Descrevendo os querubins Que estão aí Tanto o de Ezequiel Quanto o de Apocalipse Que é a mesma coisa João Está falando que é 4 Serafins Apocalipse Capítulo 4 Verso 6 Porque está falando Que tem 6 asas Isaías no capítulo 6 Verso 2 Fala que são Serafins com 6 asas Com duas Ele tampava o rosto Com duas Ele tampava o corpo E com duas Ele tampava os pés Os que falam Serafins Lá em Isaías E João No Apocalipse Também E Ezequiel Fala de 4 asas Onde 10 Fala assim E a semelhança Dos seus rostos Era como o rosto De homens E a mão direita Todos os quatro Tinham o rosto De leão E a mão esquerda Todos os quatro Tinham o rosto De boi E também tinha Todos os quatro O rosto De águia Vamos lá Vamos fazer uma comparação Claro aqui Se você observar Apocalipse capítulo 4 Verso 8 E Isaías 6 De 1 a 4 Fala de 6 asas Porque aparece um par Que cobre os pés Se a gente observar Aqui agora Ezequiel 10 Verso 14 O que está escrito Em Ezequiel 10, 14 Que é uma outra visão Já Já mostra uma diferença Uma das caricaturas Que aparece No lugar Da de boi Aparece o querubim Ezequiel Capítulo 1 Verso 10 O que está escrito aí? A aparência de rosto humano Os quadros Tinham o rosto de leão No lado direito O rosto de Então observa aqui Do lado direito Rosto de leão E o rosto humano Do lado direito Exato E do lado esquerdo Rosto de De boi De boi Está aqui do lado esquerdo E de águia Confere? Correto Isso Então Nós estamos falando Que você está falando De que é lado Não é redondo Que ele estava vendo Tem lado Então Do lado direito E lado esquerdo Nós estamos falando Aqui do F15 Que ele estava vendo Lá naquele tempo Com roda Que nós vimos lá Está falando que Essas rodas Eram altas E formidáveis Para que era igual A planta do pé De um bezerro No verso Verso 15 Os pés Semelhante a bronze Polido Como que refinado No fornalha A voz Como voz De muitas águas Está vendo? Então ele tinha Duas formas De trem de pouso Um fixo Que era parecido A planta do pé De um bezerro Em outras traduções Ele trabalha E aí Ezequiel 1 Ele trabalha Com essa ideia também E lá em Apocalipse Também Fixo Bronze polido E fala das rodas Como nós vimos aí Que eram altas E formidáveis No capítulo Em Ezequiel Capítulo 1 Verso 15 E o verso 18 Que elas eram Altas E formidáveis E um detalhe Que elas moviam Para a direita Para a esquerda Para frente Para trás Ou seja Norte, sul, leste, oeste Para cima Sem se mover Sem virar A diferença Dos aviões Que nós temos hoje É que o avião nosso Ele vai para virar Ele tem que virar Para poder Para ir Esse não Ele movimentava Para a direita Para a esquerda Para a frente Para trás Para cima Igual um helicóptero Arrancava Nós estamos chegando perto Os aviões já estão chegando perto Isso aí Só não alcançava O que nós vamos ver agora Mesmo ali A velocidade Que essas naves Tinham Então Nós estamos vendo aí Vamos fazer um paralelo agora Você viu aí Que no de Ezequiel Capítulo 1 Ele tinha do lado esquerdo O rosto de boi Aí no capítulo 1 Verso 10 E lá no capítulo 10 Na segunda visão Que ele teve Na altura do verso 14 A águia O leão O homem Continuou mesmo Mas no lugar do de boi Tem o de querubim Confere aí Na bíblia de vocês Percebeu a diferença? Por quê? O que significava Esses emblemas aqui? Vamos lá O leão É o leão da tribo? De Judá De Judá Está apresentando Está representando Cristo A razão suprema Do que Deus amou O mundo de tal maneira Que deu o seu filho Para salvar E o homem É automaticamente O alvo O amor de Deus A razão do calvário Por amor de nós A águia Jóf Comenta com clareza Representando os atributos Da divindade Claramente Aí então ficou dois Para a gente explicar O boi Aí você vai lá Para o livro de Levítico Nós vamos descobrir Que o sumo sacerdote No dia da expiação Ele tinha que sacrificar Um boi Para ele Poder entrar no santuário Então O querubim Que tem o boi Como nós estamos vendo aqui O querubim Que tem o boi Como vemos aqui Isso aqui é o que Identifica a missão De voo do querubim Esse aqui Está trabalhando Para o santuário E tanto que o contexto Do capítulo 1 De Ezequiel Está mostrando Esse tipo de ideia Porque ele vem Para mostrar o que Para pegar o profeta Ezequiel Lá no capítulo 8 No verso 3 Nós vimos que ele é pego Pela trancinha Colocado dentro Do querubim E é levado Lá para Jerusalém E onde o profeta Ezequiel estava Estava lá no rio Quebar Lá na Mesopotâmia Do lado do rio Eufrates No canal de irrigação Que tinha lá Estava lá Inclusive no capítulo 10 No capítulo 8 Do verso 1 Até o verso 4 Vai ver que ele estava Na casa dele Lá numa área Só tinha judeus ali Os conterrâneos dele Cativos, né? Que estavam ali Naquela mesma região Ele foi colocar Pegado pela trancinha No verso 3 Colocado dentro do querubim E levado para Jerusalém Jerusalém estava A 1650 km de distância Só que quando ele chega lá Tudo que você lê aí No restante do verso Do capítulo 8 De Ezequiel E no capítulo 9 Você vai ver que Ele estava vendo todo mundo E ninguém estava vendo ele E ele vai justamente Para o santuário Deia Os quatro seres viventes Tinham cada um Seis asas E ao redor E por dentro Estavam cheios de olhos O que é isso? Tá Imagina que Nas rodas Cheio de buraquinho E iluminação Quando a gente vê Essas cores Essas pedras preciosas Que ele tenta comparar Porque a pedra preciosa Não muda de cor É para a gente ter uma ideia É claro E toda manifestação Ufológica Tem esse sistema De iluminação De cores distintas Então quando Ela andando A impressão É que tinha Que era olhos Os buraquinhos Com a luz batendo Aqueles buraquinhos Que ela movimentava Entendeu? E as asas Que ele comenta Que eram as seis asas Lá no Isaías Capítulo 6 Do versículo 1 ao 4 Ele fala Que duas cobriam o rosto Duas cobriam o corpo E duas cobriam os pés Quer dizer Ele fala de seis E aí nós vimos aqui Então Duas Uma de cada lado Duas em cima Então Duas cobrindo o corpo Duas cobrindo o rosto Ele fala rosto Por causa da caricatura De homem que tinha aqui Na traseira Igual nós vimos lá E as duas do trem de pouso Completaria seis Na realidade Tanto Ezequiel Quanto João do Apocalipse Quanto Isaías Vira a mesma coisa Só que Ezequiel Não destacou Essa cobertura Do trem de pouso Aqui Como se fosse asa Ele só destacou Essas asas principais Do F-15 Entendeu? Então João e Isaías Ele destacou também A que cobria os pés Que ele está chamando De pés aqui A roda Que às vezes Ele estacionava assim E ele estacionava fixo também Com o trem de pouso Então isso aí Fica muito claro Muito óbvio Não tem como sair disso aí Lá em Daniel Também no capítulo 10 E João no capítulo 10 Tem uma visão Em paralelo O sistema de transporte Que visitou João Lá em Apocalipse E o que visitou Daniel É bem parecido Com muitos anjos De diferença Um pezinho Da criatura Estava lá na ilha de Pásco O outro estava lá Dentro do mar Apocalipse 10 Sim, isso aqui É o anjo Que vi Em pé sobre o mar Sobre a terra Um pé sobre o mar E o pé dentro do mar Um em cima da terra Na ilha de Pásco E o outro lá no mar Pensa o tamanho que era Olha o tamanho da criança Do capítulo 1 de Ezequiel também E tanto no capítulo 10 Quanto no capítulo 1 Fala que ele tinha uma mão mecânica Semelhante a mão de homem Então isso é muito interessante Tá? Que pegava as brasas vivas Espalhava, etc Ezequiel capítulo 1 Verso 13 O que que tá escrito aí? Verso 13 e 14 Pra vocês verem Que ele As brasas Que saia deles Né? E eles voavam Parecendo um Relâmpago Ou seja Tá falando Em coisas semelhantes A velocidade da luz Zig exasiano Fazendo Fazendo Esse movimento Na velocidade da luz Pela nossa física Hoje o professor de física Não tá aqui Lá assiste só na internet Professor Sandano Nós já conversamos sobre isso Pela física nossa Qualquer corpo Que tiver dentro de uma nave Que fizer esse movimento Na velocidade da luz Movimento igual tá aí De um raio Desintegra E nós vimos que eles Voltavam de si E estavam conversando com o profeta Interagindo com ele Normal Então você vê que a nossa física Tem muito pra explicar ainda Tem muito pra aprender ainda Pra falar o que a Bíblia fala Que fazia E todo mundo que já teve Experiência Ufológica Que viu Que testemunhou Que documentou Sabe que eles fazem Esse movimento Na velocidade da luz E não desintegra ninguém Não morre ninguém Então tem muito pra aprender ainda Quando a gente tá voando Às vezes a aeronave Ela pega um processo de turbulência Ali Mexe com ele todinho Exatamente Você sente um vácuo muito grande Dentro do avião Assim Sem muita manobra E sem falar no medo Que passa Sacode as asas do avião Vamos agora lá pro livro de Jó Do capítulo 41 Nós temos muitos e muitos estudos Do gênero na Bíblia Sagrada Lá em 1º Reis por exemplo No capítulo 19 Verso de 8 a 13 Lá comenta que Elias levantou-se Pois comeu e bebeu Com força do alimento Caminhou 40 dias 40 noites Até Oreb O monte de Deus Veja ele saiu lá de Gisrael E foi até lá em Midian Mas andou demais Uma distância muito grande Mas é protegido por Deus Ali entrou numa caverna Onde passou a noite Eis que houve Eis que lhe veio a palavra do Senhor Dizendo O que fazes aqui Elias Verso 11 Dessa experiência que Elias teve Lá em 1º Reis capítulo 19 Ao que Deus lhe diz Vem aqui pra fora Elias Ponte no monte perante o Senhor Eis que o Senhor passou E um grande e forte vento Fendia os montes E despedaçava as rochas As penhas Diante do Senhor Porém o Senhor Não estava no vento E depois do vento Um terremoto Porém o Senhor Não estava no terremoto Verso 12 Depois do terremoto Um fogo Porém o Senhor Não estava no fogo E ainda depois do fogo Uma voz mansa E delicada Verso 13 Eu ao ouvi-la Elias cobri o rosto Com a capa E saindo Pôs-se a entrada Da caverna Eis que lhe veio Uma voz que dizia O que fazes aqui Elias E isso sem falar Sem falar O dia que Elias foi embora Que é chamado De carro de fogo Cavalo de fogo Então por que Constantemente A Bíblia Compara carro de fogo Com cavalo de fogo Porque o único transporte Que tinha daquele tempo Era esse Carro A carruagem E o cavalo Outro detalhe Lá no Ezequiel Capítulo 1 Ele fala que O fôlego de vida Está na roda Porque quando a roda Mexe O ser anda Por isso que ele foi Chamar de ser vivente Observem aí No contexto Do capítulo 1 Para vocês verem Então Ele está chamando De ser vivente João chamou de ser vivente E Ezequiel também chamou Por isso Porque o cavalo O fôlego de vida Está no cavalo Quando o cavalo Mexe É que o carro anda Já nessa visão Que ele estava tendo Ele estava dizendo Que o fôlego de vida Está na roda Porque quando a roda Mexe É que o carro anda Por isso que ele Chamou de ser vivente Percebeu a diferença? Então Elias voou No carro de fogo No cavalo de fogo E se chamou de ser vivente Por isso Porque ele tinha autonomia De movimentação E de voo E isso Na cabeça Do profeta Está muito longe De conhecer motor Coisas do gênero Então Chamou de ser vivente E alguns entenderam Que aquilo era Deus Inclusive Chegou a confundir Com Deus E a voz O motor Do trem funcionava Ela achava Que era a voz Do onipotente Ou aí No verso 28 De Ezequiel também fala Parecia a voz De um exército De cavalo Quando um avião Está levantando O voo É um barulho De inferno Pois é Coisa terrível Então Essas confusões É normal Agora Quando a gente vai ler Uma coisa De uma época dessa Se você não olhar Com o olho do profeta Para tentar entender O porquê Que ele está fazendo Aquela comparação O que que ele estava olhando As pedras preciosas Para poder entender A cor de fato Daquilo que ele estava vendo Aí não tem como entender É muito sério Esse assunto Voltando aqui então No livro de Jó agora Jó no capítulo 41 Versos 18 ao 21 O capítulo 41 Todo o trato Do Leviatã O Leviatã Já é um sistema De transporte Conhecido como Charutão Que mergulha No fundo do mar E no céu também Se você observar Aí No verso 13 O verso 14 Está falando Que as portas Ele tinha portas E coraça dupla As portas Era na cabeça Do pescoço dele Que está lá na frente Por isso que ele estava Lindo no pescoço E a coraça dupla Nós estamos falando De aço Que naquele tempo Não existia Só nos escudos De guerra Só foi existir Transporte Com coraça dupla Já praticamente Na idade média Os navios Que navegavam Os oceanos Davi de guerra Mas antes Então nesse tempo Não existia Transporte Com coraça dupla Igual está sendo Chamada aí Lá em Jó Também No verso 32 Ao 34 Está falando Via tudo Que é do alto E lá em Salmo 74 Verso 14 Está falando De um leviatã Que foi abatido Em pleno deserto No céu do deserto E caiu Então você vê que coisa interessante E lá em Isaías Capítulo 27 Verso 1 Fala de um outro leviatã Atribuído A propriedade A satanás Veja bem Que tem um desse Na Isaías No capítulo 27 Verso 1 Está falando Que a serpente Satanás Tem uma desse gênero E que será Abatido por Deus Como nós vimos No capítulo 20 Verso 11 Quando ele vai eliminar Céu e terra Na frente do Senhor Ele vai desintegrar Por completo Todo esse tipo De estrutura No contexto aí De Jó Capítulo 41 Vocês vão ver Que não tem como E tem sistema De iluminação Também Verso 18 Os seus espirros Resplandecem Fazem resplandecer A luz E os seus olhos São como as pestanas Da alva Pensa a hora Que ligava os faróis Dele Que era mais doido Parecia que ficar de dia A comparação Que está fazendo Quer dizer que até de dia Se ligasse Dá para ver Os nossos carros Se ligar Não vê nada De dia Só vê Mas não ilumina nada E aí está falando Que dá uma super claridade No verso 19 Está falando Que da sua boca Saem tochas Faísca de fogo Saltavam dela O sistema de escape dele E como aqueles Querubim também Que soltavam brasa No chão Imagina que Pegava pedras do chão Alguma coisa do gênero E já incendiavam No verso 20 Está falando Dos seus narizes Procede uma fumaça Com uma panela Que ferve De juncos que ardem E o seu hábito Verso 21 Faz incendiar carvões E da sua boca Sai uma chama Então vocês veem Que realmente Não tem Não tem como contestar Nós estamos falando De sistemas De transporte Muito avançado Que até hoje Nós não temos Nada do gênero Na nossa cultura A Bíblia está apresentando Algo muito Mas muito avançado Mas muito Aflito do nosso tempo Veja bem Nós vamos ter mais uma aula Sobre querubins e serafins Da Bíblia Sagrada Para a gente poder Acabar de chegar ao doce do ponto Na próxima aula Vamos encerrar essa aula hoje Por aqui E na próxima aula A gente completa E vamos mostrar Na próxima aula Algum documentário De ufologia Coletado Há poucos anos Há pouco tempo Já nos nossos dias E faremos um paralelo Com esses assuntos Que nós estamos estudando Na Bíblia Sagrada Veja bem Isso não é ponto de salvação Mas é uma curiosidade Muito interessante Porque todo mundo Está esperando Jesus Voltar um dia E o diabo Nós sabemos Pela Bíblia Sagrada Que de alguma forma Ele quer Sabotar Essa volta de Cristo Quer sabotar A fé das pessoas Nós sabemos que Asa de anjo Asa Asa em anjo Nós estamos falando De mitologia Na Bíblia De Gênesis ao Apocalipse Não tem um texto Que anjo tem asa Nem um único texto De Gênesis ao Apocalipse Não tem um único texto Que anjo tem asa Nós vimos aí Que querubim Tem asa Ele tem asa Tem roda também Tem sistema de propulsão Tem Atira flechas cintilantes Que nós vamos ver Na aula que vem Vou mostrar pra vocês Que abre grota na terra Vocês viram lá O que apareceu lá Pra Elias lá Que arrebentou Abriu montanha Fez fenda em rocha Terremoto junto Da impressão Sensação de terremoto Com o funcionamento Da maquininha Também que é um negócio Bravo Não tem encabimento Esses filmes Que nós vimos Essas imagens Que nós vimos Da volta de Cristo Cheio de anjim De asinha Parecendo um bando De graça no céu E ser antibíblico Isso não existe Não tem base bíblica É ridículo Nós imaginarmos Que Deus Um criador Precisa de misturar Passarinho com gente Quem ensinou isso Foi o antigo Egito Mitologia O império greco Romano também Tanto os gregos Quanto os romanos Ensinaram esse tipo de coisa Então essas crendices Contaminou a igreja Já na época Da idade média E até hoje Continua Então Querubins Que tinha no santuário Que nós vamos ver Também na aula que vem Vamos ter uma pincelada Sobre isso Ficavam no lugar Que só o sumo sacerdote Entrava Justamente para não Confundir a cabeça Do povo Porque para dar uma ideia Que o trono de Deus Está cercado Por esse tipo De estrutura Que atende Com precisão A qualquer parte do universo Basta a ordem de Deus Para isso É essa representação De querubins Lá no santuário Que de uma asa Tocava na outra Eles desenhavam Da forma que entendiam Pegavam um homem Desenhavam asinha Saia e topava na outra Lá no santuário Pronto Mas isso é a forma Que eles entenderam Para não ter confusão E ficavam só lá dentro Do lugar santíssimo Onde entrava só O sumo sacerdote Que aquilo ali Tudo que estava ali Era real Símbolo Só sombra Da realidade Então pronto Então querubins e serafins São sistemas de transporte E está na Bíblia Como tal Vocês viram aí Na aula de hoje Então vocês perceberam Que é um assunto Muito sério isso aí A gente Querer ficar Vendo o anjinho de asa Deus não precisa Desse tipo de coisa não E isso não teria O menor sentido Olha Nós vivemos Em uma via lata Que tem 100 mil anos luz De diâmetro Nós temos um espaço Sideral com galáxias Que a nossa Parece um grão de areia Diante do oceano E nós temos A Bíblia A informação na Bíblia Que Deus mora No terceiro céu Nós estamos falando Que está Nós temos um espaço Galáctico Intergaláctico E acima disso tudo Está o terceiro céu Para o anjo Sair de lá E vir Pedir a mão de Abraão De sacrificar o filho Para vir Responder a Daniel No capítulo Do capítulo 9 Do verso 20 Ao verso 23 Daniel se ajoelhou Para fazer oração Antes dele terminar De fazer oração O anjo Gabriel Toca no ombro dele E fala Olha Você é muito amado No princípio No princípio Da sua oração Saiu a ordem E eu vim Para te declarar Estou aqui A velocidade Que esse cara Viajou Lá no terceiro céu Aqui Ele estava Diante do trono Gabriel É o anjo Que substituiu Lúcifer Lá no céu Ele veio Pessoalmente Por ordem divina Explicar as profecias Para Daniel Então nós estamos Falando de coisa Muito Muito a frente E outra coisa Os anjos Que apareceram O tempo todo Lá com Abraão Que inclusive Cristo Era um deles O arcanjo Miguel Comeu com eles Lá e tudo Não tinha nada De asa Os que entraram Em Sodoma E Gomorra Que é os dois Que estavam ali Jesus ficou falando Com Abraão E eles foram Os indivíduos Queriam ter relação Com eles Pela beleza deles Não tinha nada De asa Ninguém encarava A gente com asa Não Não tinha nada Era um negócio Sério Isso aí Entrou Está lá dentro Está aí Relatado Nas escrituras sagradas E aqueles dois anjos Inclusive Tirou Loca a sua família Com as suas filhas E a mulher lá de dentro A mulher virou Estátua de sal E eles Eles Destruíram Sodoma e Gomorra O querubim deles Parou lá em cima Puz Não abriu uma tonka Ficou lá De um ardo Mais morto Não tem conversa Isso aí é um negócio Muito sério Então não tem esse negócio De anjinho De asinha Isso não tem na Bíblia Não tem um texto Bíblico Para isso É ridículo imaginar Que Deus Precisa de misturar Passarinho Com gente Clonagem Não tem cabimento É fora de cogitação Anjo Quer dizer mensageiro Tem mensageiro Raça pura Tem mensageiro Raça caída Que trabalha Com o cão E tem mortais Como nós Que somos mensageiros As eleitas São mensageiros Todos nós Somos mensageiros Quantos de nós Chegamos Num lugar Que alguém Estava querendo suicidar E deixou de suicidar Porque nós chegamos lá Ou porque nós ligamos Para conversar Com essa pessoa E no acidente Em beira de rodovia Antes do carro explodir Pegar fogo Fomos lá Acudindo Tal indivíduo Vai olhar para sua cara Foi um anjo Que me tirou Não foi anjo Foi que é um mensageiro Mas ele só vai lembrar Daquele rosto Toda vida Que você salvou ele Colocou ele na ambulância Ele foi embora Então ele vai falar Que é um anjo Que é um anjo do céu E quantos que não foi Realmente do céu Mas nós também Atendemos esse lugar Essa missão Estamos aqui Para trabalhar Para cumprir missão Que Deus abençoe a mim E você meu querido irmão Na próxima aula A gente passa a régua Nessa história Dos querubins Para encerrar Completamente Vamos encerrar Ficar de pé Com a oração Gesiel Vem fazer a oração Encerrar a oração Obrigado meu Deus Pela oportunidade E privilégio Que tivemos aqui De reunir em teu nome Abrir tua santa palavra Senhor E ouvir aqui Realmente orientações Que assim Clareiam nossa mente Nos dar esperança Realmente do amanhã melhor Amém Obrigado pelo dia de hoje Pelos cuidados do mesmo E assim Darmos agora uma noite Sobre os teus cuidados Também Seja conosco Cada família Que é representada As pessoas também Que assistiram Irão assistir também Pelo canal Abençoar as suas vidas Também O que rogamos Em nome de Jesus Amém Sempre avante Manda o general Sempre avante Guerra contra o mal Firmes, fortes Nunca vacinar Abençoar as suas vidas Abençoar as suas vidas Abençoar as suas vidas